Se você é desenhista, você provavelmente já cometeu vários erros durante o processo de desenho. E hoje eu vou estar listando que estão impedindo o seu progresso no desenho. Então, mora pro vídeo. Você quer aprender a desenhar, mas não sabe por onde, tá querendo evoluir, mas tá com bastante dificuldade? Se liga nos desenhos que eu fazia e olha os desenhos que eu faço hoje em dia. Então, se você quiser ter uma evolução rápida e muito boa, assim como eu e os outros alunos tiveram, não esquece de estar conferindo o primeiro link na descrição pra ter mais informações. Não perde tempo e comece a desenhar, vai. Primeiro erro, não analisar a referência. Pra você iniciar o desenho, a primeira coisa que você deve ter em mãos é a referência. E é bem simples fazer isso, basta você procurar algum site que você encontra várias referências sobre o que você vai desenhar, o qual personagem. Mas uma coisa que muitos não fazem é analisar a referência, ver quais técnicas você pode estar usando, ver como você vai fazer tal parte daquele desenho. Desenhar não é apenas pegar um lápis e sair riscando na folha. Desenhar exige muito estudo, concentração, dedicação. Então, antes de você começar a desenhar, faça uma análise da sua referência, ver o que você pode fazer, qual estratégia é melhor pra você estar usando em determinado estilo de desenho, que creio que vai te ajudar bastante no seu processo de desenho. Até porque o esboço é a parte mais importante no desenho. Não adianta nada você ter uma boa pintura, uma boa lineart, um bom detalhamento. Se o esboço em si não estiver bem feito, se estiver um pouco estranho, ou o formato do rosto, do corpo, do personagem, acaba que o seu resultado final vai ficar ruim. Então, pratique muito esboço, treine bastante, que o resultado dos seus desenhos vai ser bem melhor. Lineart tremida Eu sei que fazer uma lineart, aqueles ciscos retos, sem tremer a mão, não é fácil, é muito complicado. Eu mesmo tenho dificuldade, minha mão começa a tremer bastante. Às vezes eu preciso deixar o desenho solto na mesa pra facilitar. Mas caso você realmente tenha essa dificuldade, eu recomendo que você dê uma aquecida antes de começar a fazer a lineart. Pega uma folha separada, faz uns rabiscos, umas linhas, que quando você for realmente fazer a lineart do seu desenho, vai facilitar bastante. Outra coisa que você pode fazer é evitar tirar a caneta do papel. Por exemplo, você começa a fazer uma linha e tenta fazer o máximo que você puder, sem tirar a ponta da caneta. Isso vai garantir uma lineart muito mais fluida e consequentemente a qualidade do seu desenho vai ficar muito melhor. E lembrando, se você fizer a lineart antes da pintura, eu recomendo que você volte, assim que você finalizar a pintura, retocando algumas partes, porque acaba que a mina do lápis ofusca um pouquinho a lineart. Então fica uma lineart meio borrada, o desenho perde um pouco do seu destaque. Então assim que você terminar o desenho, você volta retocando, ou você deixa pra fazer a lineart no final do desenho. Número 3, não testar as cores. Essa dica, por mais que seja a mais óbvia, é a mais importante, principalmente pra desenhistas iniciantes. Pra toda tonalidade presente na referência, separa um papel e testa essas cores, porque às vezes você pensa que sabe chegar na tonalidade certa, porém na hora da pintura acaba ficando uma cor diferente. Isso acaba prejudicando muito, principalmente se você preza em ter uma precisão exata nas cores do seu desenho. Então, tira uns 15 minutos ou mais, tipo, o tempo que for preciso realmente, e testa isso antes do desenho. Caso você tenha dúvidas, eu fiz um vídeo a respeito disso, tá aqui no card. Então assiste lá, é bem fácil, não tem muito segredo, e isso ajuda demais no desenho. Número 4, não tá inscrito no canal. Pois é, tem muita gente que não é inscrito no canal. E eu sei, olha o gráfico aqui, a de peguei. Então se inscreve aí, tem vídeo novo toda semana, eu trago tutorial, dica, speed drawing, é, vídeo, tudo, um chiquinho de tudo. Então, conto demais com a sua presença aqui, e agora, bora pra realmente a dica número 4. 4, apertar o lápis. Se você acha que apertar o lápis vai ser o melhor jeito pra você obter uma pintura lisinha, homogênea, parabéns, você tá errado. Desenho não se usa força, se usa técnica, e ao invés de você apertar o lápis, trabalhe bastante as camadas, faça movimentos suaves, cobrindo toda a folha, sem deixar pontos brancos. Se preciso, use o lápis branco na última camada, pra fazer um acabamento melhor ao desenho, mas em momento algum, você vai tá apertando o lápis na folha. Imagina se sem querer, você passa um pouco a delimitação, é, do desenho, e acaba manchando o desenho com o lápis. Se você pressionar com força, você não vai conseguir resolver esse problema. Já se você passa devagar, a chance de você fazer isso é menos, e se você, por acaso, fizer isso, você consegue tá consertando muito fácil. Sem falar que em certas tonalidades, pra você tá chegando nela, você vai precisar tá trabalhando bastante camada, por exemplo, três, quatro camadas de lápis. Se você já pressionar o lápis com bastante força na primeira camada, dificilmente você vai tá conseguindo completar todas as camadas, e assim, ter chegando na cor desejada. Então é muito crucial que você não coloque pressão no lápis. Você pode tá aumentando um pouco a pressão no lápis, mas você não vai chegar a colocar muita força nele. Então você pode ir aumentando a força, a pressão no lápis, um pouquinho a cada camada, mas não colocando muita força, é lógico. E esses são os quatro erros que eu separei, que você não pode tá cometendo, pra ter um desempenho melhor no seu desenho. E se eu tiver esquecido de algum erro, que seja bastante importante, comenta aqui, quem sabe eu posso tá fazendo uma parte 2. E caso você tenha gostado do desenho, deixe seu feedback aqui, que vai ser muito importante pra mim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.